Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas, é onipotente. Aquele que criou a morte e a vida, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras, e ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Aquele que criou os sete céus superpostos, não vês desarmonia alguma na criação do misericordioso. Então, torna a vista para o céu. Vês nele alguma greta? Em seguida, torna a vista duas vezes, que a vista se voltará para ti, malogrado e exausto. E com efeito, aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e dela fizemos mísseis contra os demônios, e preparamos-lhes o castigo do fogo ardente. E para os que renegam seu Senhor, haverá o castigo da jena, e que execrava o destino. Quando nela forem lançados dela, ouvirão soluços, enquanto ela ferverá. E quase rebentará de rancor. Cada vez que nela for lançada uma turba, seus guardiães perguntar-lhesão, Não vos chegou um admoestador? Dirão, sim. Com efeito, um admoestador chegou-nos. Então, desmentímo-lo e dissemos, Alá nada fez descer. Vós não estáis, senão em grande descaminho. E dirão, se houvéssemos ouvido o razoado, não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente. E reconhecerão seus delitos. Então extintos sejam os companheiros do fogo ardente. Por certo, os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, terão perdão e grande prêmio. E guardai segredo de vosso dito, ou declarai-o. Por certo, ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Não saberá ele a quem criou? E ele é o sutil, o conhecedor. Ele é quem vos fez a terra dócil. Então, andai por seus flancos e comei de seu sustento. E a ele será a ressurreição. Estais seguros de que quem está no céu não fará a terra engolir-vos, então de súbito agitar-se? Ou estáis seguros de que quem está no céu não enviará sobre vós um vento lastrado de seixos? Então, sabereis como é minha admoestação. E com efeitos que foram antes deles, desmentiram aos mensageiros. Então, como foi minha reprovação? E não viram eles os pássaros acima deles, pairando no ar e adejando? Não o sustém, senão o misericordioso. Por certo, ele de todas as coisas é onividente. Mas quem é este exército que, aliado a vós, vos socorrerá além do misericordioso? Os renegadores da fé não estão, senão, em falácia. Ou quem é este que vos dará sustento se ele retém seu sustento? Mas eles persistem em desobediência e em repulsa à verdade. Então, quem é mais bem guiado? Aquele que anda cabisbaixo ou quem anda erguido em senda reta? Diz-lhe, ele é quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis? Diz-lhe, ele é quem vos fez multiplicar na terra e a ele sereis reunidos. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Diz-lhe, a ciência está apenas junto de Allah e sou apenas evidente admoestador. A sura da soberania Onde as mãos está a soberania e ele, sobre todas as coisas, é onipotente. Onde as mãos está a soberania e ele, sobre todas as coisas, é o cumprimento.